salve salve família tudo certo com vocês aqui é o p a zinho mais um vídeo pra vocês neste canal você está ligado se inscreve no canal deixa o like no vídeo compartilhe conteúdo para ajudar o canal a chegar cada vez mais longe me segue na rede vizinha arroba piazzin underline é também pode fazer um anúncio aqui no canal no contato piazzin arroba gmail.com está na descrição esse e mail e se você quiser saber como funciona e os critérios de da pontuação aqui do como eu utilizo esse placar aqui você vai dar uma atenção aqui deixando aqui para vocês os detalhes você vai lá e agora tá melhor agora sim eu tô ouvindo é o seguinte vocês vão pegar e tirar as dúvidas aqui se a família é isso aquele jeitão hoje vou estar fazendo react do virou putaria fael versus maria semifinal da batalha da juventude a batalha da juventude aqui na zona norte aqui perto que da residência onde eu moro de resíduo então vamos fazer esse react outro detalhe que eu esqueci de falar não posso deixar de falar aqui na descrição do vídeo no comentário fixado você deixar no link do meu canal de música lancei um som lá chama notas e eu espero você lá no canal dando uma atenção e passando um comentário sobre o que você achou da música vamos para esse react eu trabalhar aqui já o placar vamos para a batalha da juventude edição 61 salve lobo salve organização da juve vamos lá no detróide eu rio feliz e vou passando escutando o quadrilhado fixo por isso mesmo que agora você se pode você não entendeu comigo você não pode comigo você não pode beleza única coisa que você rima é no detróide você tá ligado malo pra mim você é a mulher que eu quero ver você ser brava quando ele chutar o bumbet você não entendeu que isso é confite bumbet no tempo eu te amasse em qualquer beat por isso que você perde pan-maria quando eu comecei a rimar detróide nem existia detróide nem existia acho que seu papo foi de hipocrisia calma aí você não chega aos meus pés você só faz você rima 7 anos dentro de um dos 12 isso aqui eu não conhecia por isso mesmo que eu não falei de ironia puto no cavalo e D.P.G. não pode ah eu vou paná com a rainha dos entrote oh 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 olha o papo da meninas vou te falar É uma pera né menina, não vai ter fit com o Freud É desgraça Puto nunca vai ter fit, pode sim Por isso mesmo que agora perdi pra mim Cê não entendeu que você é um cuzão Vou ter um fit com o Freud, pescador de ilusão Eu rimo pra cacete, sou pescador de ilusões E te encontrei na minha rede Então faz atenção porque sua cara escudeu Pesquei um baiacu achando que era uma sereia Caralho mano O Fael foi ligeiro Deu aquela volta e 1 a 0 Fael Deu o placar aqui pro segundo round 1 a 0 Fael certo E é isso, vamos seguir aqui De um esclarecimento De um esclarecimento A palha do Real Mas a gente que começou, foi que terminou Manda ali uma pra cima pra quem gostou É a sua vida Maria O que é o placar aqui? O que é o placar aqui? O que é o placar aqui? Pô, 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 pô Pô, 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 pô Pô, 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 pô Só pra te levar pra cá Eu falei, ah, cê achou que era gemido Por isso não tá entendendo Foi pra te iludir achando que eu tô te querendo Mas na verdade, realmente é sem conduta Então eu tenho propriedade pra dizer Que fachar sem o pinto eu preciso de uma lupa Primeiro eu não comi, depois eu comi Falando que meu pão é pequeno Então vê se não enarga Meu pão é pequeno Você que é larga Vídeos em 3...2...1... Aula de biologia, seu animal, aqui passa um bebê e ela volta ao normal Sinceramente, você que não é sagaz, não é a minha buceta que é larga Esse seu pintinho que é pequeno demais R$$! Vai clarear louca, meu poder pequeno, ele c guitarra coisa Mas calma , pera , aqui, eu tô tranquuão Essa é a tropa do palmhédio no machuque da tesão Foi fatal que o mais três pontinhos. Dois, um e mais! Dois, dois, um e mais! Sinceramente, você se engana, eu te iludi quando falei que é bom de cama. Vem com a tropa do Leleu, vem com a tropa do Leleu, vem com a tropa do Leleu Eu fui um gemido só pra poder iludir o fã Viva de 3, 2, 1, viva! Ela falou que gemeu pra me iludir Eu precisei nem concentrar pro pau subir Mas calma, pera, de você não tem segredo Enquanto o time, a língua e o dedo não marchou pra mim Viva de 3, 2, 1, viva! Negão tá de dedo, eu vim com a terra Te conheço bem porque você curte fio terra Mas não meti o louco mandando improvisada Eu te conheço bem, você não aguenta uma sentada Vamos ver aqui no placar, eu acho que não deu terceiro, sinceramente Eu acho que o Fael foi melhor 17 pro Fael, 15 para Maria O Fael foi melhor porque ele conseguiu pontuar mais aí Se você for analisar verso por verso Mas pelo entretenimento da batalha Tem que ter terceiro esse tipo de batalha Só pra gente dar mais risada Mas assim, se for... Se for pra levar a sério mesmo a pontuação aqui E levar a sério aí a batalha Sem ter esse negócio de entretenimento Vamos seguir a regra 2x0 o Fael Mas é isso, vamos seguir aqui então É... A Maria não fez nenhuma rima que pudesse passar O que o Fael fez, tá ligado? Ela chegou perto, mas não acertou aquela punch Que pontuou assim Mas sempre eu tô dando 3 pontos 2 pela rima E 1 pela interação com a plateia Porque eles tão conseguindo levantar muito a plateia Então a interação com a plateia é isso É levantar a plateia com a rima Então sempre tão tendo 2 pontos 2,5 aí pela rima E 1 ou meio ponto pela interação com a plateia Então fica muito 3, 3, 3, 3 pontos Mas teve um round que o Fael ganhou 3 mais 2 Porque ele deu uma resposta boa Foi 3 pontos E foi 2,5 ali E mais meio pela interação com a plateia E depois ele mandou mais uma Que eu dei 2 pontos Mas se desse pra dar um 2,5 Levaria Então por isso que no final deu 17x15 Foi esse diferencial Mas foi bem equilibrado 2x0 o Fael Vamos ver esse terceiro aí pra ver qual vai ser Terceiro! 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 A favela empurrada com o terceiro Jurados 3, 2, 1 Terceiro vai de na casa Gente, o negócio aqui é que tem uma cor de acesso Terceiro lá Eu sou fã do palmejo 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 Eu tenho um caralho Eu tenho um caralho Bo, 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 bo Sua rima é horrorosa Eu sou ritmada Ritmo da faixa rosa Por isso mesmo não manda nada Você vai ficar todo fraquinho Se eu der uma rebolada Dá uma rebolada na minha frente Pra você ver como eu sou competente Você é faixa rosa, você tá de brincadeira Se quiser ouvir o 762, eu te apresento sem bandoleira Sinceramente, essa é improvisada Sua 762 sem munição serve de nada Que eu mato rima rara Cê tentou engatilhar, mas deu uma travada Mas a sua rima vem de hoje Minha piroca é com o abraço do rugão Se eu brilhar, ela te cata de longe Rimas de 3, 2, 1, tira Só que ela não alcança o ver serrameiro Tropa do pão médio, mas o seu pão é pequeno Por isso que você não passa de fase Cê entrou no meu caninho É as cadela, é kamikaze O meu pão é pequeno Já disse o ditado, a lisa que vai crescendo Só que ele não cresce porque eu já tentei Eu tenho a propriedade pra falar porque nessa merda eu já sei Pra você entender, vai pra puta que pariu Eu dei uma revolada e o seu pão subiu O meu pão subiu O meu pão subiu porque antes eu já gozei Eu passei primeiro e saí feliz Teve o mesmo tempo que eu O meu pão subiu 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 Viva de 3, 2, 1, viva Sinceramente, esse é o defeito Isso é desculpa de quem não transa direito Pra você entender Realmente, eu sei Você não me perdoa É por isso que eu te troquei Você me trocou? Só quer arrumar intriga Se você não me aguenta na cama Você pode chamar suas amigas Menina, eu tô sem tempo pra briga Brota na reta se eu tô tá com o pelo No dia seguinte, você tá de barriga Isso é, ele que é o pão Eita 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 Seguinte 13 para a Maria 14 para o Fael Fael ganhou mais um round Tá isso E o Fael Vamos ver lá a votação Aí a gente volta pra finalizar o vídeo Quanto mais baixo eu peço Mais alto nós os gringos A gente fica a menção Para quem terminou Votando consciente Bando limão pra cima Pra quem gostou O Fael Sra. O Fael e ela é a seguinte primeiro round file foi muito bem foi bem equilibrado os três rounds mas eu acho que o pai ganhou os três lados o segundo round foi foi só ter se só foi para o terceiro pelo fato de todo o clima que deu na batalha eu acho que ela queria que tivesse até quinto round no tipo de batalha que o público da risada que aquece vale a pena sair de casa para ver esse tipo de batalha também o que é o entretenimento ele batendo na porta da batalha e você tem que ser se você está na batalha você quer que tenha mais round normal mas assim pensando mais técnico 2 a 0 file o terceiro nem precisava mas já que teve o file passou o facão e conseguiu manter aí a vitória nesse terceiro round é isso a melhor acho que não tem nada a falar desse vídeo já foi bem claro a batalha para dar risada pra encontrar um pouco não foi não foram rimas é novas e rimas ali que foram até repetidas que teve da batalha do foi ao contra a linha mas é uma tática que ele usou né pra ele ganhar a batalha então faz parte é o próximo vídeo se inscreve no canal deixa o like é nóis falou